Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis. Não, mas eu não, mano, acho que ninguém, mano, sério, eu acho que eu não vi uma pessoa que tomou dança com essa cobra, né? Aí não, no remake sim, no remake elas tem uma trollagem meio chata. Mas essa, mas aí é tipo meio muito inútil. Valeu, Breno, Gabriel e Pedro, valeu pelas coquinhas, galera, tamo junto. É, que aí é só você passar correndo, né? Você passa correndo e acabou, não tem o que fazer. Cuidado, hein, Gabi, só avisando, viu? Eu subi aqui de otário, então. Acho que um tapinha do Hunter, ele já vai para merda, né? Ele está aqui com a cor da vida. Nossa, é verdade, ainda bem que você avisou, ainda bem que você avisou. Está laranja, velho. Sabe o que eu falo, velho? Não tem baú agora, baú é só depois da aranha lá, ou você vai na guardhouse, velho, que é o baú mais perto. Se ele tomar dois danos em seguida, ele morre, velho. Olha, Gabriel, Pedro e Bruno, valeu aí pelas coquinhas, mano. Pensa em trazer live de Sonic Unleashed? Não penso, pretendo, na verdade, eu vou trazer. Só não sei quando, velho. Ah, se eu curti, é pra cá. É, Play 2, o de Xbox também é uma boa, trazer as duas versões. Não, eu acho que acha. Unleashed é o do Sonic... É o do Lobisomem. É o do Lobisomem, ele mesmo. É o meu Sonic favorito, pra quem não sabe. É o que eu mais gosto. De todos, ponto. É mais legal também, a... Você diz isso porque eu nunca aprecio direito o Sonic Rush. Ah, o Sonic Rush eu nunca joguei, então não posso nem... Ah, puta que pariu, velho. O que foi? Puta que pariu, mano. Gabi, você tem um... Gabi, você tem um... É, eu ia perguntar isso. Gabi, você tem um PS4? Tenho, não. Tenho, né? Tenho. Você pretende jogar o Miranha? Um amigo meu tá pra me emprestar pra jogar aqui no canal. Fazer live dele. Eu queria jogar o Miranha. Na minha opinião, vai concorrer a jogo do ano. E na minha opinião, é o melhor jogo de Homem-Aranha já feito. Ó, Gabi, você tem que usar a manivela pra inundar pino. Na verdade, o melhor jogo que foi feito... Aí, tem outro elevador. O melhor jogo que foi feito foi o... Foi o do PlayStation 2, né? Eles criaram praticamente o jogo do Play 2 com gráficos super mais foda. Né, Gabi? Você lembra da imagem lá, do meme lá que eu mandei? Acho que eu lembro. Eu não joguei o de PlayStation 2, então não sei. Não conheço. O PlayStation 2 é basicamente a mesma coisa. Tipo assim, com os gráficos... Menores, tá? Mas a história é boa, igual a daquele jogo. Tá a hora pra caralho, velho. Muito louco. Valeu, Carlos. Valeu pra vocês. Tem alguma coisa que eu gostei desse Miranha, foi a história, cara. Eu acho muito... Eu gostei também da dublagem, do carisma, do próprio personagem. Foi tipo, caralho. Eu quero muito jogar, eu quero muito o PS4. Eu só vou te... Eu não vou dar spoiler, mas... Eu não vou dar spoiler, mas eu vou dizer que eu chorei muito no final. Do que? De qual jogo? Miranha. Do Miranha, do PS4. Ah, o dublador do Buzz Lightyear também chorou no final da história 4 e eu não tô reclamando. Tá em história 4, velho. É, você não viu essa notícia? É, não tá em história 4. Não. Que notícia? Alguém quer falar pra ele, eu falo. Não. Tipo, não é spoiler. Só saiu a notícia que o dublador original do Buzz chorou no final do Toy Story 4. Que eles tão gravando. Ixi. Ah, ó, Gabs, aí é importante que você vai escolher se o Barry vai viver ou vai morrer, velho. Essa parte aí. Foda-se o Barry. Sei lá, é... É, falar que eu chorei... Eu salvaria ele. Eu salvaria ele. Falar que eu chorei é categorizado como um spoiler. Foda-se o Barry, quero ver esse negócio do Toy Story 4 aí. Falou no cu do Barry. Final do filme é de chorar e revela a Tiena. Nossa, notícia de agora, velho. Caralho, o povo não sabia que ele tava... De agora não, é de ontem. Caralho. De ontem, é não. Tá vendo? Nossa live aqui é cultura, gente. Vocês ganham a notícia, é fácil. Live cultural. É, como se já não tivesse passado no Facebook mais de 300 vezes, mas... Não, mas tem gente que não sabe. Desculpa, eu tive que parar pra ver isso, gente, que agora eu fiquei meio chocado. Beleza, depois eu leio mais a fundo. É, vamos continuar. Vamos prosseguir aqui. Ah, tá. Eu tô na Caverna das Maravilhas agora. É. Eu recomendo que você salve aí, velho, que o Barry vai aparecer. Provavelmente. Pera aí, ele não apareceu. Ih, ele não apareceu, velho. Era pra ele aparecer aqui. Isu Comidori aqui, filme Toy Story 4, cara. Onde você tem passado os últimos anos? Talvez em casa. É porque não lançou ainda, tá pra lançar o... É. Vai ser quando? Vai ser em junho do ano que vem? Não faço ideia. Ah, você falou do jogo no Miranha, que pode ser Game of the Year. Mas, cara, ainda vai vir The Last Part 2, ainda vai vir Red Dead. Ah, The Last não lança esse ano. Não, não fui eu. Cara, na moral, o God já tá definido desse ano. Valeu aí, tu se play. O God of War 4. O follow aí, mano. O que? O que que tem? O God? O God of War? O God of War. Tô falando do God. Bruno, Indy. Valeu aí pelas coquinhas lindas. Desculpa. Game of the Year. O God desse cara vai ser o God of War, cara. É, realmente, o God of War não tem o que jogar, assim. Maravilhoso. Agora, pô, não é good. É o bom da guerra. É o bom da guerra. É o bom da guerra. Ó, Gab, eu acho que você não tem como pegar o final bom mais não, velho. Por quê? Porque o Bear tinha que aparecer naquela sala. Porque você fumou erva. E aí você não esperou ele na corda lá, velho. Ah, caguei pro Bear que morra esse gordo. A gente pega final ruim mesmo. Felipe Soares pode ir pela bola, mano. O que que eu fiz a fã, você que jogou de especial. Ah, mano, ele não apareceu, velho. Ele ficou demorando demais pra jogar a corda, mano. Ah, ele não mora tanto, não. Mais ou menos. Mas eu acho que a Red Dead Redemption 2 também vai entrar nessa briga aí do Game of the Year. O que que eu faço aqui embaixo? Eu fiquei triste que eu não tenho nenhum jogo bom do Switch pra... Hakai Shin. Isso me lembrou o nome de um monstro do Yu-Gi-Oh, velho. Hakai Shin. Valeu aí, mano. Hakai Shin. Hakai Shin. Ah, o ano da Nintendo foi o ano passado, né? A Nintendo esse ano não fez praticamente nada, velho. Ai, apareceu. A Nintendo foi muito fraca, mano. Apareceu boa. Não. Acho que você entrou na sala do Enrico. Não é do Barry. Ah, tá. Tompa no cu do Barry. É o Enrico mesmo. Pior que vai vir Hunter na volta. Quando você passa. A hora que você passou vai estar cheio de Hunter agora. Ah, aquele que o Esker dá um tiro nele, né? Uhum. Pedro e Lartes. Valeu pelas coquinhas. Fica atento que vai ter uma manivela no chão nessa sala pra você pegar depois da cena. Boa noite aí, Luz. Não que Pokémon um dia vai ganhar um gote. Eu acho muito difícil, mas Pokémon Lartes do ano que vem vai. Pra mim a Nintendo... Não, ano que vem não. Ano que vem tem redóis, velho. Pra mim a única coisa que a Nintendo é enfeita é vergonha. Vocês viram que a Nintendo tirou do ar um... Eles processaram e tiraram de circulação um negócio... Um evento chamado... Que era um evento de Mario Kart nas ruas. Vocês viram isso aí? Sim. Não fiquei sabendo. Sério isso? Sério. Nossa. Era um evento que tinha já faz um tempo que a galera podia reviver Mario Kart nas ruas. Eles processaram os donos. Eles vão ter que pagar uma multa fodida e eles vão precisar parar. De fazer a parada. Sabe por quê? Porque o pessoal da Nintendo é um mano de pau no cu. São um mano de pau no cu mesmo. Isso eu não nego não. São um mano de pau no cu. Gosto da Nintendo? Não gosto da Nintendo, mas eles são um mano de pau no cu. Exatamente. Eu só não peço que eles acabem indo à falência porque eu gosto de eles. Eu sei que é direito deles, mas não tira o fato deles serem pau no cu, tá ligado? É direito deles, sim. O personagem é deles, mas é uma atitude pau no cu, velho. Tipo, não tem. Os caras não estão atrapalhando, os caras estão dando marketing ainda. Os caras estão dando marketing. Posso ser sincero com você? Não. Cara, se a Nintendo... Tipo, se todas as empresas levassem essa mentalidade escrota que a Nintendo tem, Sonic Mania não existiria. Não mesmo. Porque o Sonic Mania só nasceu por conta da fanbase. Que a SEGA, diferente da Nintendo, deu atenção. Valeu aí, Pedro e Carlos. Tamo junto. Tanto que a gente tem na equipe. O maior desenvolvedor de fangames, o maior produtor de remix de músicas do Sonic. Temos os melhores programadores da Fandão do Sonic, junto de nomes conhecidos na Fandão. Inclusive, um brasileiro. Que é o cara que fez a música, né? O não sei o que, Lopes. Não, o Tio Lopes não é brasileiro. O Tio Lopes é brasileiro, sim. É o Tiago Lopes, o nome dele é brasileiro. Ah, é? Eu sabia que ele era Tiago, se não lembrava quem era. É, o Tio Lopes, pô. Rust, Almir e Carlos, obrigado pelas coquinhas aí. Que que foi, mano? Você ia falar? Seria tão bom se todas as empresas fossem que nem a Valve. O que? De não fazer... Ah, a Valve já não é boa, mas também não. Ah, cara, eu falo isso pensando no Black Mesa. Não, não. Seria tão bom se as empresas fossem que nem a Valve. Aí larga todos os jogos no 2. Não, eu tô falando com questão a... Nossa, eu lembro dessa coisa. É por causa do Black Mesa. Vocês conhecem o caso do Black Mesa? Eu lembro dessa coisa. Minha mesa é marrom, mas pode falar? Eu tô com vontade de morrer, pô. Eu vou morrer pra perto. É que... Eu não sei se... É que, tipo... Fãs... Fãs do Half-Life 2 fizeram um jogo fangame chamado Black Mesa. Aí a Valve viu, olhou, pensou, falou... Hum, quer dizer... Quer saber? Tá bom. Pega e pode vender sem problema nenhum na Steam. Ah, você sabia que tem o... O meu game indie favorito nasceu no Half-Life também? Qual? The Sunly Parable. Ah, véi. Estânia rola. Você não tem... Você não tem espaço pra pegar. Não, vem um Hunter do meio do nada. Parece que o... Já que eu tô com... Acabou de morrer. Eu tive que fechar. Tava travando o negócio. Desculpa. Ainda bem que eu tô com o First Shade Kit aqui, mano. Nossa, véi. Mas tipo, o The Sunly Parable também nasceu do Half-Life. Foi uma... Uma... Uma historinha e tal. Cara, uma porrada de coisa nasceu do Half-Life. O CS nasceu do Half-Life. É, mas o CS é da Valve, então. Mas nasceu do Half-Life. Ah, ó, Gavis. Esse chefe... Esse chefe aranha é aquele que eu falei que é bom você ter a munição de fogo. Ah, tarde demais, Puma. Já estourei essa porra. Ô, JonJon. Fora que a gente não tem que lembrar do... Do Gmod. Simplesmente uma... Uma das coisas mais absurdamente incríveis que nasceram do Half-Life. Eu pessoalmente... É, você pode fazer jogos infinitos nele, né? Mano, o melhor de todos é o brasileiro, véi. Sabe por quê? Vou te mostrar. Ai, caralho. Lá vem merda. Ah, merda. O importante é estar farmando dinheiro, véi. E o resto é que se foda, tá ligado? Nossa, eu acabei de ver isso aí no Facebook. Eu acho que foi até você que compartilhou. Eu preciso dessa faca, né, Puma? Sim, tem que cortar as teias. Ah, faz sentido. Ok, vamos cortar as teias de laranja. Nossa, só nas facadinhas, véi. Ó. A teia do Mirana. Carlos, valeu pela coquinha, mano. É nóis, mano. A gente tá cheio das coca, véi. Tamo na porra louca aqui. Ih, você tá com veneno. Corre, velho. Corte isso logo aí que você tá envenenado, véi. Ixi, mania. Você pode morrer do nada, véi. Por causa do veneno. Se eu morrer de nada, ia ser trágico, né? Se eu morrer do nada. Ah, ixi, pãovoador.ez, valeu aí, mano. Agora eu tenho que achar o caminho, porque eu tô literalmente com a vida no crítico e tô envenenado. Eu tô fudido em todos os... Tem um baú assim que você sai via esquerda da Jill. Achei. Ah, você foi certo. Tem a azul aí e tem baú, tá, porra? Eu pus a azul aqui? Não, tem a azul na sala. Ah, GG, então. Aí eu morro, tipo, usando a árvore. Ia ser engraçado. Ia ser trágico. Ia ser engraçado pra caralho. Pronto, Zé. Ia ser muito trágico. Acho que esse aqui é o Ink Ribbon, né? Suponho, é tu eu. É o Ink Ribbon. Negócio nojento. Carlos, Valmir, onvoador aí, valeu, mano. Valeu, manos. Nossa, tá no vermelho. Eu tô no vermelho do vermelho, velho. Valeu aí, Gabriel e Daniel. Gabriel e Daniel. A dupla fantasticamente fantástica. Sertaneja. Dupla sertanejo, valeu aí, manos. O Mugheco aí também doou. Muito obrigado, querido. Tamo junto. Eu vou guardar umas coisas aqui. O que eu posso guardar, será? Uma coisa que você pode guardar é a válvula antiga que você pegou. Você não vai mais usar ela, não. A quadrada? Uhum. Quadrada. Eu não sei nem porque eu tô com essa shot gun. Eu vou guardar pra enquanto. É melhor ficar com ela. É melhor grant. Ah, Hunter eu acho que não vai ter mais não, cara. Você pode guardar ela se quiser. Acho que já passou todos os Hunters. Não tem mais. Todos do jogo? Que delícia. Todos do jogo. Valeu aí, Bruno. Tamo junto. Nossa, até gozei depois que você falou isso. Ah, mas eu posso ficar com as três armas, né? Ah, eu ficaria com a pistola mesmo, sei lá. Os zumbis vão voltar daqui a pouco. Não, mas a pistola é muita bala, velho. A bala com a doze é só um... Mas é justamente pra você não usar a doze, velho. Você vai ter outro tipo de inimigo no laboratório. Hum... Então eu vou guardar essa porra aqui. Só vou usar o Magno e... A pistola. É, só o Magno e a pistola mesmo. É o jeito. Vambora, então. A Magnum, eu guardaria a Magnum também. Você não vai enfrentar nada tão fodido pra levar a Magnum. Fofosa. Vamos ouvir o Puma, porque o Puma é o rei do Resident, né? Indy Chana, valeu aí pelas coquinhas, mano. Tô te fazendo uma pergunta aí, Janjan. No chat. Deixa eu ver. O que você achou do trailer do Venom? O inglês tá maravilhoso. O dublado, blé. Não gostou da nublagem? Não. Não. A gente tá tentando ler os comentários à medida do possível aí, o Pixelate. A gente tá lendo, sim. À medida do possível. Valeu, Elardz, pelas coquinhas. Beleza, Nid. A gente já viu, mano. Depois a gente vai. Agora não. Não precisa ficar spamando, não, velho. Eu conheço isso. Já é o nosso saída, eu acho. Ah, tem... Ai, não. Tem uma pedra aí, ó. Gente, eu vou ir descansar aqui. Hoje eu tô... Boa noite. No... Desculpa, eu fiquei assustado. Caralho, que boa noite mais passivo. Fiquei assustado, desculpa. Boa noite. Valeu, pelas coquinhas, Deus. Deus vinte e seis. Um abraço pra vocês. Boa live, gente. Eu vou acompanhar pelo celular. Tchau. Valeu. Tchau. Falou. Valeu. O que que é Huntdown... O que que é Huntdown The Freeman? É um fangame de Half-Life. Já ouvi falar dele. Ah, tá. Se é Canon, eu não sei. Se tiver na Steam pra vender, é Canon sim. Se não, eu acho que não. Gente, é uma pergunta muito aleatória. É alguém aí, sabe? Que porra é essa de meme que envolve umas mariposas? Hum? Não. Não tô sabendo. Não. Deixa eu ver se alguém do chat sabe. Tipo, umas mariposas que ficam procurando luz. Acho que eu tô fazendo certo, né? É, você tem que girar três vezes até a parede ir pelo lado esquerdo. É isso mesmo. A pirâmula no banheiro. Valeu, Niddy, pelas coquinhas. Sim, é esse mesmo. No Moth vs Lamp. É toda hora que eu tô vendo isso no meu Facebook. Eu tô achando muito esquisito. Eu queria saber. Ah, eu lembro desse puzzle aqui. A origem dele. Esse puzzle aqui é malditozinho, velho. Eu vou fazer alguma coisa com essa estatua com o Tz. É, o Zerão daqui a pouco vai voltar. Deu ruim no Discord dele, coitado. Ah, como sempre. Ah, e perguntaram mais cedo se é o Tejeiro ou o Janjão Nakal. Os dois. Os dois. O que eu sou bombadeira? O que? Você é rato de academia? Não. Então eu não entendi. Caralho. Eu sou bombadeira, ele tem silicone. O que? Ah, tá. Tem que fazer alguma coisa. Aonde? Na bunda. Na bunda. Que delícia. Primeiro. Primeiro eu tenho ele baixado aqui. Eu tenho que zerar, inclusive. Nossa senhora, velho. Olha se ela é. Primeiro eu me lembrei. Cara, ultimamente tem aparecido alguma coisa de graça na Rumble Bundle? Hum? Como é que vai saber disso? Tem aparecido alguma coisa de graça no Rumble Bundle? Hum, não. Recentemente eu não vi nada também. Gente, só pra deixar claro. Eu não sou um especialista em Homem-Aranha não, tá? Por exemplo, me perguntaram aqui do Spider-Man Homecoming e eu nem vi. O cara me se empurra pra uma parede. Eu não sei resolver esse passo, eu tô tentando aqui. Não tem como me empurrar pro outro lado, velho. Tem. Como, demônio? Basta olhar o cenário. Acho que eu sei. Será que manjou? Nossa, vai se fuder, cara. Acho que acertou, é lógico. Vai se fuder essa porra, velho. Ah, games for free. Caralho, e pior que eu tentei usar essa porra antes. Não foi, não sei porquê, velho. É meio ruim por causa do ângulo de câmera que tá o caixa. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu sou o cara dos jogos, eu não sou o cara dos filmes. Eu vejo pouco filme e acompanho muito jogo. É isso. Então se vocês perguntarem de filme de super-herói, eu... A maioria eu não vi. Agora a gente empurra pra porra do botão. Misericórdia. O quê? Nada, não. Pai de família, valeu aí pela coquinha, mano. Opa, peguei outro livro aqui, hein? Doom Book 2. Saudades de Ailson Mendes. Saudades de Ailson Mendes. Saudades de Ailson. Inclusive, você tem que pegar aquela outra medalha lá, Gabs, do outro livro. Vou sim, Nid. Acho que o Zeran voltou. Tem que pegar que medalha, Mantle? Agora sim. A medalha daquele outro livro que você pegou lá na mansão. Não lembro. Tem um elevador aqui. Você pegou um livro, não pegou? Na mansão. Peguei. Então, você tem que abrir ele que tem um item dentro. Mesma coisa desse daí que você pegou agora. Ai, buceta. Um vídeo no Discord, deixa eu ver. Meu Deus, provavelmente não vai ter a menor graça. Ah, filha da puta. Bem possível. Puta, mas o livro tá lá no baú, velho. Mão rolê. Não, tem um baú perto aí, pô. Ah, tem? Ah, eu tô na fonte. Tem, aquele que você pegou as ervas azuis, pô. Ah, mas mão rolê, velho. O que mão rolê é uma sala antes dessa aí da pedra, dessa última pedra, pô. Nossa, tá cheio das ervas aqui. Eu já vou pôr tudo na... Cara, eu acabei de ver o vídeo que me mandaram no PV e até agora não entendi. Ah, é só isso. É o quê? É só isso. É um vídeo de dois segundos de um cara fazendo isso. Puta merda. Eu tenho que perder o tempo fazendo isso mesmo. Mandando esse vídeo. Ah, por isso que esse país tá desse jeito. Que? E ele deu com esse 27. Obrigado aí, manos. Vou começar a ter soluço.